Segundo vídeo de hoje, nesse vídeo vou apresentar pra vocês todas as informações que eu utilizei para completar o mangá da Saori, tá? O mangá aqui tá relativamente fácil, exceto o capítulo 8, tá certo? A gente teve que usar uns esqueminhas aí para passar desse capítulo 8 e obviamente vocês verão todas as informações que eu utilizei. Eu passei em live, então vai ser corte da live que eu irei utilizar para passar aqui o conteúdo pra vocês. Esse é o segundo vídeo de hoje, já apresentei aqui a atualização dessa semana pra vocês junto com os spoilers, alguns spoilers da semana que vem e algumas dicas de gerenciamento de recursos para os próximos meses, né? Pra você não perder recursos demais. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar o vídeo anterior aí nos cartas, porque hoje sai até um pouquinho mais tarde, né? Dormindo demais hoje e agora eu vou mostrar pra vocês o corte da live, tá? Só uma dica adicional também que nesse capítulo 8, eu estava tendo alguma dificuldade, né? Pra passar aí o capítulo 8 e fiz aquela pesquisada aí no YouTube pra verificar outros times que a galera utilizou também. E teve o canal Fábio Dias que deu a dica massa aqui para passar o capítulo 8. E caso em algum capítulo vocês não consigam passar utilizando suas formações, utilizando as minhas formações, o Fábio Dias tá utilizando formações bem diferentes das que eu utilizei também. Então fica aí mais um conteúdo pra vocês, caso vocês queiram pesquisar mais na internet. Conhecerá o canal do Fábio Dias. É um canal aí bem pequeno. Ele postou lá, ele passando o mangá gravado pelo celular mesmo. E dão uma moral lá pra quem quiser conhecer o canal dele, comentário fixado. E se inscrevam lá também, quem sabe ele possa trazer mais conteúdos futuros de mangá ou algum outro tipo de conteúdo aí de Sansei Awakening, beleza? Então vou deixar o corte da live aqui, eu passando todos os capítulos. Alguns eu vou dar uma acelerada, principalmente 1 e 2, que é bem simples. E vou cortar as lutas que eu perdi também, né? Porque eu não passei todos de primeiro, somente eu concluindo. Então vou deixar algumas dicas bem pontuais que eu disse aí na live. Então não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, um comentário também de alguma informação que você utilizou pra passar alguma fase, né? Algum capítulo aqui. E se inscrever se você é novo por aqui no canal, tá certo? Vou ficando por aí, fica com o corte da live. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Então vamos tirar aqui, vamos ver aqui a primeira regra. Os inimigos que ficam imunizados a dano verdadeiro, o dano que ele sofre é reduzido em 40%. Mas como é o primeiro capítulo, possivelmente vai ser muito fácil essa parte aqui. Pronto. Primeiro aí, easy. Como o esperado, né? Então vamos o segundo aqui. Então o segundo é, os inimigos ficam imunizados a dano verdadeiro. Quando um cavaleiro inimigo é atacado, o ataque físico e cósmico de todos os aliados aumentarão em 30%. Então aqui é uma temática que a gente tem que eliminar os inimigos o mais rápido possível, porque senão eles vão ficar tão fortes que vai te dar hit kill. Então beleza, não lembro nem quem eram os inimigos. Pronto. Que isso, hein? O cara deu um hit kill. Ele deu um hit kill na minha temes, tá? Isso no capítulo 2. Por isso que você não pode deixar os inimigos atacados. Poxa. Eles estão fracos, mas o dano aqui está forte. Então vamos aqui para o 3, ataque do assassino. Ganharemos aí o primeiro buff na Saori. Ah, eu nem vi aqui o guia de combate, né? Atacar os inimigos tem 50% de chance de causar silêncio ao atacar os inimigos, né? Os inimigos aumentam a defesa deles em 50% a cada rodada. E ainda vão restaurar PV. Beleza. Então é eliminar o inimigo rápido, eles estão aumentando a defesa aqui. E quando eles me atacam dá silêncio. Então é interessante você ser rápido nessa luta. O problema é que ficou no automático, né? Tem que lembrar de tirar aqui também o automático na próxima luta. Olha o Ayoria possuído aí, ó. Que não veio até hoje no game, né? Então a nossa cura aumentou. Vamos ganhar mais um livro roxo, né? É excelente esse capítulo 3. No início de cada rodada, cavaleiros inimigos recuperam 20% do seu PV. Após cada ataque realizado por uma unidade inimiga, o PV dos cavaleiros aliados diminui 20%. Nossa, que roubado isso. Ó, vamos ver quem que vai jogar ali na frente. Na hora que hoje, se eu jogar, a gente vai perder 20% do PV. Se a gente não tiver cura, quando os inimigos tudo jogar, a gente já perece, né? Roubado. Vamos aqui no money gold de cara. Ah, não, quando eles estão atacando, estão arrancando 20% em todo mundo, velho. Que lado agio. Então, quando eles atacam, a gente toma bastante dano. Nossa. Tem que eliminar esse money gold aqui. Ah, tá despertado não, né? Beleza, não tá despertado. Tem que eliminar o money gold. Beleza, eliminou. Opa, foi quase, foi quase. Vamos aqui no load seu. Ah, que sacanagem. Vamos ver se eu consigo dar um hit skill aqui. Não adianta nem esconder. Nossa, a caga... Foi muita sorte aqui, porque... Quer dizer, ainda tem aqui... Temos que eliminar aqui o odisseus, né? E tem ali o... O Aldebaran pra dar mais um hit na gente. Vamos gastar todas as nossas rosas aqui. Beleza, essa aqui foi... Foi foda, essa aqui foi foda. Essa aqui é o lance do Aldebaran da contra-ataque ali no início. É tenso. Aqui seria o ideal você colocar alguns escudos. Por exemplo, igual tava lá Artemis, igual tava com o Shura. Você pode tentar colocar algum Shion, Sapuri ou Shundivino mais rápido pra tentar proteger alguém. Um Dente de Dragão também. Porque aquele, o dano do Aldebaran é o suficiente pra deixar todo mundo ali com o PV mínimo, né? Então tem que ficar ligado nisso daí também. E como eu dei ataque em área pra ele dar várias ativações, dá pra você usar talvez algum single target pra tentar eliminar o Aldebaran. E sei lá, esse negócio aqui tá bem difícil, né? Obviamente ficou mais fácil por causa do capítulo ser o capítulo 4. Mas se fosse num nível mais difícil com a galera mais tanque, seria mais foda. É todo mundo confuso. É, aqui a gente não pode sofrer ataque. Tem que eliminar os inimigos antes de sofrer ataque. Obrigado aí, Sukiyo. Você ajudou demais. Só que eu não sei o tanto que eu tenho que diminuir a velocidade dele, né? Que pá, eu acho que agora ele já vai ficar atrás. Faltou uma fada do Pântano aqui, né? Vamos aqui em você primeiro. Ó, então vamos atacar a Sasha. Beleza, agora vamos aqui. Tem que dividir o dano. Esse Kain também, né? Tem que tirar o Kain. Ah, foi quase, hein? Ó, vamos ver se eu consigo eliminar então aqui. Ó, deu... Boa? Deu boa. É bom eliminar isso aqui, cara. O Shura vai eliminar eu. Nossa, Shura, você é arrombado demais. Foi quase. Ah, vai. Foi. O importante que foi. O importante que foi. Essa aqui deu boa. Então vamos pro capítulo 6. A resistência do Kain. A resistência habilidade do jogador cai em 100 e o acerto que está do inimigo aumenta em 100. Quando o jogador lança o ataque, o inimigo se reflete 80% do dano causado. Acho que se o Shura atacar, ele falece, né? Pô, tem muitos aqui pra gente tentar eliminar. Tem muitos inimigos. Foda. Pô, pelo menos o Shura não protegeu ninguém, né? Isso, vão tudo no Camus mesmo. Ó, vão aqui no Odisseu. Ó, no... Qual o nome dele? Sonheiros. Elimina esse cara, velho. Pô, deu uma eliminada ali boa. Esse dente de gargão incomoda, né? Então todo mundo ali já congelado, praticamente. Executado. Essa aqui até que foi de boa. Pronto, esse aqui, ataque em área. Ataque em área que, como vocês puderam ver, não deu boa. O Shura, ele praticamente lançou ali uma lapada e foi junto com a lapada, né? Dô. Então vamos aqui no reaparecimento de Hacks. Vamos aumentar a velocidade da nossa Saori agora. Aqui a resistência a danos dos inimigos aumentarão em 50% cada. Todos os cavaleiros inimigos podem lançar a Abra da Arte sem custo. É, vão permanecer com essa build aqui mesmo. Que tá interessante. Então já está com redução de custo e aumento de resistência a dano, né? Ah, vão na Sasha. A Sasha ativar o ataque extra dela é foda. Não, não me acalte. Acho que tá em um refato. Pelo menos deu um ataque básico. Então, flupou. Pô, o dente... Pô, é muito pecanado. Pô, é muito pecanado usar dente. Dente não, armadora de ataque. Dente não, armadura de ataque. Você tem que estar mortos bins. A gente tem que estar mortas. Não, não pode ficar morto. Você teve morto! Eu tenho que ir embora mesmo. Acabou. Vamos aqui no Shun E esse Milo aqui, ele vai ficar como hein? Se ele não gasta energia, ele vai dar cinco ataques? Ou vai lá no Camus vai? Ah, deixa eu ver aqui, então vamos em você? Vamos aqui então em você, porque a outra vai perder ali pela geada mesmo, é foi, essa aqui foi bem easy a galera mais tanque, mas se não tem aqueles efeitos de eliminar você fica muito mais easy passar a fase, agora o famoso capítulo 8, que falou aí o nosso amigo Vini que tá foda, então vamos ver aqui. O dano final causado pelo inimigo em cada rodada é aumentado em 30%, todos os cavalheiros inimigos só sofrem dano até 20% do seu PV máximo em cada rodada, nossa isso aqui é insuportável, essa famosa precisa da build de gelo, ó o problema é que ele tem um Thanatos né? Pô, Thanatos é sacanagem, pô resetou velho, olha só! Piraíboe o meu, Peonay deve ir para o Nosso e nosso Pyrinian. Temos uma Balaíbo, viado e nosso Pyrinian! Que que eu vou fazer contra esse Thanatos? Essa build de gelo não vai funcionar? Cogelo! Ó, vale o dano! Veja em você! Não, não, vale! Não, o Thanatos deu Hit-Kill ali na untois e aí, a Persephone faleceu Não é que funcionou? Não é que funcionou? É, agora é sobreviver ao dano, né? Vou dar um ataque em área aqui, vou eliminar o Tanato, virou pó o Tanato, a gente não conseguiu dar hit kill em todo mundo né, que o nosso carinha é flop, mas aí a gente vai dar aqui, refeitinho, vamos tentar eliminar aqui Artemis com fantasma, beleza. Bota a corda e fechou né, vamos aqui no Xion. Então pra gente passar desse aqui, o jeito é fazer as gambiarras cabulosas de reset da Artemis. Porque o Tanato tá insano. E vamos pro último aqui né, todos os cavalos inimigos ganham ações extras, os inimigos ficam imunes a efeito de controle. E vamos pro último aqui. Ah não, ixi, regaça não. Ah velho, olha isso, o cara de hit kill em todo mundo, que cara mais ladrão cara. Então vamos usar aqui, o RNG também tava bem favorável porque ele foi muitas vezes aqui na Artemis né. cara, olha que poluição visual que ficou esse aqui. Não paro de dinossauri gente. Ah ele vai na Artemis de novo. Beleza, agora a gente vai focar o Oneiro. Salve Ricardo, seja bem vindo Ricardo. E até antes. E aí ele vai eliminar ali o... Aí voltou a cura. Ah beleza, consegui eliminar. Não tô conseguindo enxergar quem que tá com a marca do... do YP aqui. Mas vamos no Xion. Tá o boss eu acho. Vamos gastar aqui energia no Milo, ela tá no boss, eu tô enxergando nada, mas a gente tá eliminando o Alon aqui ó, eliminando-se. Manga feito hein, manga feito. Então o mangá concluído cara, o mangá concluído graças ao nosso amigo Fábio velho, Fábio é mito. Música 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 Música